Música Eleitores com deficiência ou com alguma necessidade especial devem votar normalmente esse ano. As urnas eletrônicas contarão com acessibilidade para deficientes auditivos e visuais. Além disso, também foi incluída a apresentação de um intérprete de Libras, auxiliando e indicando quais são os cargos em votação. No Amazonas, a votação acontece das 7 da manhã até as 4 da tarde, sempre seguindo o horário local. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Música